A Maria José, sua tia, escreveu aqui, Ferreira! Somos homanos. Ô mana, ela é a mana, ô mana, ô mana! Opa, tu já me deste dois palmadões, eu fico com alhegras, tu sabias? Ainda agora eu liguei, e estava a 200, ainda agora eu liguei, e passou para 1. Tem graça que tu também não falas assim, se isso é voz de homem. Tua cara não me estranha. Dança, dança, sou eu que faço. Isso é o quê? É um chocalho para te chamar. É uma língua de banalás. É um chocalho para te chamar, vá. Olha, isso é para me chamar a tia, para andar ao pescoço. Para tudo estar cheio de pestanas, espera aí. Só um bocadinho, ó Patrícia, agora os olhos, com duas pestanas. Quer fazer conversa? Eu já, eu quero. Ah, já sei, mas para o campo, então leva-se assim uma coisa. Olha, só não comes a quesina, porque a quesina não deixa, está bem? Hoje eu vou mostrar a ti, como é? Eu não tenho culpa para a ciberça, desculpa, não tenho culpa de ser assim. Opa, estás com os dentes tão branquinhos? Andas a lavar os dentes com o quê? Com pasta dentífrica. Mas qual é? Pasta dentífrica, não posso precisar o nome. Acima ou baixo? Espera, espera, toma, para este, para este. Baixo. Ah, temos pena. Ainda bem, que ainda bem. Há outro. Acima ou baixo? Baixo. Ah, temos pena. É tudo meu. Anda, choca. Não tem isto, doar, não quero, mas que andamos os dois. Olha, 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 é que eu hoje estou irrepreensível, estou maravilhoso. Deixa-te estar. Deixa-te estar, que um dia deste eu te apanho. Tu não digas que foram bufar. Não. Há bufos, há bufos. Prima, ponto número um. Há bufos e bufas. Olha, há salão e há brotar. Há ainda há espinho. Há regateira, há regateira. Eu gostava de andar à perrada. Isso é um grande momento. Não, não é uma coisa que me animava. A ti não. O meu pés chuda. O cospes. Diz a verdade. Cospes como um tilo. Tu fazes assim. Tu não faz isto. Não é isso. É certeza. É um cuspiro suave, de certeza. Olha, a tentar explicar, a tentar explicar o padre nosso ao vigário. Olha, eu gosto de perreter de entregar a carne. Sou eu. Sou eu já vou entregar a carne. É fredisíaco. É fredisíaco. Bem-me parecia. Agora já é para a pequena. Nunca estou a prender a amostra. Isso tem cinco até antes. Sim. Rocha. Salória. A galheira apanha sempre as coisas à senhora. Intervalo. Isso. Isso.